Olá pessoal que acompanha meu canal Bom, e no vídeo de hoje pessoal Eu estarei fazendo o transplante dessa nossa alporquia de lixia Pra quem não acompanhou o videozinho que eu coloquei no canal Foi o primeiro video que eu coloquei no canal pessoal Como foi de apresentação dessa lixia aqui Eram duas alporquias Porém como eu não tinha muita experiência naquela época Já faz dois anos atrás aproximadamente Eu não sabia que a gente deveria remover as folhas E ter um cuidado especial Eu acabei perdendo aquela outra alporquia Que por sinal estava muito bem enraizada E essa daqui também está bem enraizada Então ela ficou um ano paralisada essa alporquia aqui E agora surpreendentemente ela iniciou o processo de brotações Como a gente pode notar aqui tem um brotinho muito belo E aqui tem outro E logo aqui embaixo a gente tem mais um Esse broto eu não vou remover pessoal Porque ele pode ser uma haste que venha mais vigorosa E eu posso estar deixando ela E pelo que eu notei pessoal já está bem enraizado E esse substrato aqui já não está com a qualidade ideal para a nossa lixia Então o que a gente vai precisar pessoal A gente vai estar utilizando como vaso É um recipiente de 20 litros pessoal Você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa Porém preste muita atenção pessoal O que eu vou fazer passo a passo aqui no vaso Porque logo em seguida eu farei um vídeo de transplante de alporquia de pêssego Que eu não vou estar explicando passo a passo aqui Em relação às camadas do vaso Então já vai adiantando um pouquinho mais Então o que a gente vai fazer Claro que aqui está tudo furado o nosso vaso Como vocês podem ver E aqui a gente vai colocar uma camada com caqueira Caqueira de telha, tijolo, pedra, pedrisco, argila expandida O que vocês tiverem pessoal E também a gente vai adicionar a areia Areia de construção Vamos adicionar aqui a areia de construção A gente coloca uma camada aí Até cobrir toda essa caqueira aqui pessoal Então pessoal, adicionei aqui a camada de areia Agora a gente vai em relação ao que a gente vai colocar aqui de substrato Pessoal, a lixia é uma planta que gosta muito de matéria orgânica Ela não é muito exigente assim, nutriente Porém ela exige muito de matéria orgânica Aqui a gente tem serrapilheira Aquela serrapilheira da mata, sabe Que tem a decomposição dos micro-organismos Que futuramente, se Deus quiser Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês E explicando um pouquinho mais E aqui a gente tem a serrapilheira menor Que já foi decomposta pelos micro-organismos Que são folhas, madeiras O que é muito bom e o que a lixia vai adorar Então a gente vai utilizar a serrapilheira grossa A serrapilheira fina, peneirada né pessoal A gente vai utilizar também esterco bovino bem curtido Como vocês podem ver aqui Está bem curtido já E já o substrato Antes da gente misturar tudo esses Incrementar tudo isso A gente vai precisar do que? De uma terra preta Preferencialmente pode ser a terra do mato Pessoal, o próximo a mata Porque também é uma terra bem curtida E com bastante nutriente Aí vocês vão peneirar essa terra Tirar todos aqueles restos vegetais Que podem atrapalhar o desenvolvimento da planta Raízes, pedaço de madeira e etc E daí a gente vai incrementar algumas coisinhas aqui pessoal Como por exemplo Cinza de madeiras e folhas Casca de ovos Pessoal, a casca de ovos vocês podem ser triturada Eu não tinha triturada Só tinha nessa forma aqui Farinha de osso pessoal Casca de banana triturada Ou pode ser inteira também pessoal E a gente vai fazer um mix aqui A gente vai pegar em torno de 100 a 150 gramas De tudo isso aqui pessoal E vai misturar aqui no nosso Substrato né Aqui eu já coloquei pessoal E a gente vai misturar bem Vai deixar bem homogêneo E depois a gente vai adicionar um pouquinho de areia Pessoal, pra ficar bem drenado também Aí depois que a gente fez todas essas misturas aqui pessoal Esse mix nesse substrato A gente vai adicionar Essa serrapilheira aqui Mais fina E o esterco bovino Porém antes disso A gente vai fazer um trabalhinho aqui Que a lixia vai gostar bastante Sabe essa serrapilheira grossa? A gente vai adicionar ela no fundo do nosso vaso Porque já que ela gosta de bastante matéria orgânica Até as raízes se formarem Se desenvolver aqui Essa serrapilheira já vai estar decomposta Pelos micro-organismos né O que vai ficar bem bacana pessoal Então eu vou adicionando aqui A gente faz uma camada em que a gente acredita Que fica boa né Um tanto assim do vaso mais ou menos pessoal A gente coloca Ficou bem distribuído, ficou bacana Aí agora a gente vai fazer o substrato aqui Vai misturar todos esses O esterco A serrapilheira fina Junto aqui com o nosso substrato Pra colocar aqui Beleza pessoal? Vou fazer esse procedimento E volto pra vocês Então pessoal Tá bem misturado aqui Agora a gente vai colocar Uma pequena camada Aqui no nosso vaso Pra daí a gente adicionar A nossa planta aqui Beleza? É aqui A fina camada Em relação às quantidades De serrapilheira e esterco Pessoal vocês fazem aí Uma quantidade Via olhômetro Digamos assim Porque serrapilheira Eu gosto de colocar bastante E o esterco curtido De bovinos também Não vai trazer nenhum malefício A nossa planta Porém tem que tá curtido pessoal Ok? Então agora vamos Para a nossa muda Pessoal A gente vai ter que Fazer aquele procedimento Que eu sempre recomendo A vocês né A poda de raízes Aqui do fundo Pessoal Porque Com certeza Vai tá bem raizada Eu não abri pra mim ver aqui Tô ansiosíssimo Pra mim ver Como que tão essas raízes aqui Então vamos pegar uma faca A gente vai fazer Dois cortes aqui no pacote É cerca de um centímetro Aqui pessoal A gente vai cortar todo Aqui com o substrato E com o plástico Logo em seguida A gente faz um corte Aqui Ok? Então pessoal Cá está a nossa muda de lixia Como vocês podem ver Elas tem bastante raízes Agora que começou a desenvolver Aí umas raízes Bem bacanas Né pessoal Tem algumas raízes capilares Aqui bem desenvolvidas Né pessoal Então agora a gente vai pegar A nossa planta E vai levar até o vaso Chegando aqui pessoal A gente vai posicionar ela Ao centro Eu vou ter que fazer Uma pequena escavação Para que ela não está compatível A altura do vaso Com a altura do substrato Aqui Eu vou dar uma ajeitadinha Aqui pessoal E já retorno para vocês Aqui em cima pessoal A gente pode anotar Que tem um bom desenvolvimento Radicular né Da nossa alporquia Beleza? Então pessoal Agora eu deixei certinho aqui Em relação a Um substrato da planta Como o do vaso E retirei um pouquinho Aqui do substrato Para vocês verem né O enraizamento da nossa alporquia Está bem desenvolvido pessoal Porém tem poucas raízes verdes Pelo que eu observei Porque esse substrato aqui Já estava bem ruim pessoal Está muito empedrado assim O que não ajuda Num bom desenvolvimento Mas vamos Torcer aí Para que a alporquia Não venha morrer né pessoal Porque Nem todas as raízes aqui Estão verdes né Mas agora vamos então Adicionando Mais esse substrato Que a gente preparou aqui né Até cobrir toda a nossa planta aqui Beleza pessoal Então vou fazer isso aqui E retorno ao vídeo Para vocês verem Então pessoal Completei aqui com terra né E esse foi mais um vídeo de hoje né Foi um transplante Da nossa alporquia de lixia Tomara que a gente tenha sucesso Nesse transplante E que logo logo A gente consiga colher Apesar da lixia ter né Seu tempo de dormência Digamos assim Que ela fica durante um ano Sem produzir Porque ela precisa ficar Descansando Vamos dizer assim Porque ela recupera Todo aquele estresse Que ela passou Na produção No decorrer Se a gente conseguir Ter uma produção aqui Eu vou fazer Algumas explicações Porque a lixia Ela não é tão exigente De nutriente Nesta idade Mas em relação A produção Ela exige Muitos nutrientes Então Eu vou estar Fazendo um vídeo Para vocês Explicando tudo O que ela vai necessitar Ok pessoal Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like De se inscrever No meu canal Ativar o sininho Das notificações Curtir a nossa página No facebook E acompanhar Porque eu estou fazendo Algumas publicações Pessoal Falando sobre inseticidas E dentre outros Materiais Lá sempre tem Algumas publicações Também a gente Sempre tira fotos E coloca lá Referente né Ao vídeo de hoje No instagram Também Que é fruticultura Em geral É só vocês Clicarem aí No link Que está aí Na descrição Do vídeo Pessoal E se você Ainda não faz parte Do nosso grupo Do whatsapp E gostaria De fazer parte Deixe seu número Aí nos comentários Com o DDD Forte abraço E até o próximo vídeo Pessoal Valeu